Hoje, como a gente pode ver, o mar tá calminho, calminho. Quem veio pra cá pensando em radicalizar nas ondas, teve de mudar de ideia. Mas nem todo mundo tem um grupo de surfistas que não se aperta. Não tem mar, tem morro. O lance dessa galera é subir o morro na praia do Itararé, em São Vicente, e descer os mais de 700 metros, fazendo manobras e explorando todas as curvas. É o Carve Bird. O Carve Bird, pra mim, é o surf fora d'água. E ele tem o pneu, que é com câmara de ar, que a gente controla a velocidade de acordo com a libra. Mais libra, mais velocidade, menos libra, mais aderência e reduz bastante a velocidade. Aqui não tem caldo como no mar, mas tem como. Muito caldo. Surfe! Menos uma. Uma fluência. De vez em quando você deixa o capacete ali na grade, de vez em quando você para ali com a rodinha no muro ali. Por isso, os equipamentos de segurança são fundamentais, pra quem já pratica o esporte e pra quem quer começar. Quem tiver coragem, pode programar aulas por aqui. Só um aviso, o esporte não é barato. Custa em torno de 950, por aí. Nessa casa, mais ou menos. Mais uns duzentão aí que gasta de cotoveleira, joelheira, capacete e luva, que é essencial. A Radical é perigosa também, mas a galera gosta de adrenalina e o pessoal vem pra ladeira. A Radical é perigosa também, mas a galera gosta de adrenalina e o pessoal vem pra ladeira, joelheira, 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 jo